Eu sei que parto sem falar com você Se segura que agora eu não tô lendo Veio um desejo pra cá pra você viver E a mulher que tô vendo você enrolar O seu banco sumiu, também tem mal olhar E impromissão sem seu pagador E você quer ou somente é que faça um banheiro E não curte sua vida nem pra convidada Que tenha mais feliz e seu protetor E eu sei que eu não tenho que ter um desejo E a mulher que me chora pra não É um desejo pra você viver Hoje eu soube aqui A mulher que tá me ligado você tem que ter uma verdade E eu não sei se você não tem mais de medo Eu sei que você não tem mais de medo E você não tem mais de medo Foi a mulher que tô vendo você enrolar A vida que tá me ligado O seu banco sumiu também tem mal olhar E impromissão sem seu pagador E eu sei que é um sonoite que faz E não curte sua vida, nem pra convidado E que tenha mais velho, esse seu protetor Segura que agora eu vou correr Em um descanso, eu vou correr Eu vou te aviso sem amarração E pra você ver com seu cartão Vou buscar o seu carro onde sai E passo sem falar com você Se segura que agora eu vou correr Em um descanso, eu vou correr Em um descanso, eu vou correr